ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Criança de 5 anos morre em incêndio no Prozalim do Santa Luzia, na zona sul de Manaus. O governo propõe redução de imposto para companhias aéreas voltarem com voos diretos já cancelados. Servidores do Judiciário fazem manifesto em apoio ao juiz Sérgio Moro, em Manaus. Crise na Páscoa, vila de ovos de chocolate devem ficar abaixo do esperado este ano. E ainda, a Museu Casa Eduardo Ribeiro, no centro da capital, completa seis anos. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma criança de cinco anos morreu em um incêndio no Prozalim do Santa Luzia, na zona sul da capital. Foi hoje à tarde. Eram quase duas da tarde quando o fogo começou neste apartamento no primeiro andar do Prozalim. No local estavam duas crianças, uma de cinco e outra de três e um jovem de 18 anos. Os populares foram quem arrombaram a residência e foi constatado que tinha uma criança de cinco anos dentro da casa e foi a óbito. A casa toda foi debelada, foi toda consumida pelas chamas. Então, a perícia vai dizer onde iniciou, onde terminou, só a perícia. Segundo familiares, era comum a mãe das duas crianças e do jovem de 18 anos deixar eles sozinhos durante a semana entre 11 da manhã, quando saía para trabalhar, até a quatro da tarde, quando o pai chegava em casa e ficava com os três. Só que hoje, uma das crianças brincava com o fósforo em cima da cama. Os moradores disseram que o fogo se espalhou rápido. Essa mulher foi uma das pessoas que ajudaram a tirar os menores de dentro do local. O irmãozinho dele, o mais velho, ele falou que estava brincando, eu acho que ele estava brincando de fósforo lá, eu acho. Aí, quando ele viu que a gente estava gritando que estava pegando fogo, aí que ele empurrou a meninazinha para fora. Everton Rodrigues, de cinco anos, não conseguiu sair da casa a tempo e morreu no local. A família ficou abalada com a notícia. A avó das crianças disse que o garoto de 18 anos, que estava com os irmãos, era especial, mas que nunca houve problema deles ficarem sozinhos. O irmão mais velho ficava com as crianças. Ele dava café, ele dava para fazer o almoço, que a mãe já deixava pronto e o pai também chega, volta de três às cinco horas. A mãe já sai tarde do dia para ir trabalhar e volta à noite. O caso foi registrado no sexto DIP. O inquérito policial vai investigar as causas do incêndio e a responsabilidade dos pais. Iniciar as investigações para saber a origem do incêndio, saber quais são as causas do incêndio. E, posteriormente, nós vamos verificar a situação da família, se estava ou não na residência, qual foi o motivo pelo qual a família saiu da residência. Uma audiência pública discutiu hoje, na Assembleia Legislativa, o cancelamento de vários voos diretos com saída de Manaus. O governo vai propor a redução de impostos para as companhias aéreas e, assim, evitar mais prejuízos. Desde que os voos diários começaram a ser cancelados, a preocupação aumentou. Apenas uma companhia anunciou a retirada de voos para pelo menos cinco estados brasileiros e Miami. A audiência pública na Assembleia reuniu representantes das principais companhias aéreas, dos trabalhadores e do governo. A ANAC foi convidada, mas não veio. O que mais importou aqui também é a BIH, a BAVE, então os agentes e o treio turístico bem representado. A preocupação é com demissões, prejuízos no comércio, na indústria, no turismo e na rede hoteleira. Manaus é conhecida mundialmente pelas suas belezas naturais. E não pelo polo industrial de Manaus. O trabalho de toda a prefeitura do governo é de tentar potencializar cada vez mais o turismo na nossa cidade e o turismo no nosso estado. Os representantes das companhias aéreas preferiram não dar entrevista. Mas eles receberam uma proposta do governo para reduzir o ISS, o Imposto sobre Serviço, e ajudar a diminuir os custos. As empresas já tiveram a redução de 15% no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, da alíquota que incide sobre o querosene do avião. Elas prometeram rever a decisão já tomada sobre alguns cancelamentos. Na tarde de hoje, o governador José Melo inaugurou uma escola de 4 mil alunos, para 4 mil alunos, no conjunto Viver Melhor. Uma parceria do estado com a Polícia Militar. Quem acompanhou e tem os detalhes foi a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. O governador José Melo inaugurou mais uma escola estadual no conjunto Viver Melhor, desta vez em parceria com a Polícia Militar. 4 mil alunos vão ser beneficiados. Com um investimento de 17 milhões de reais, a escola foi projetada para atender as crianças da comunidade do bairro Santa Etelvina, conhecido pelo alto índice de criminalidade. Eu sei que esta escola é exatamente o que vai permitir que a chave da cadeia seja jogada fora. Isso aqui significa fechar a cadeia no futuro, né? Porque aqui a gente vai formar o cidadão, a cidadã. E amanhã, outra escola de tempo integral deve ser entregue pelo governador no município de São Gabriel da Cachoeira. Eu volto com você ao estúdio. Também nesse evento, na tarde de hoje, o governador José Melo falou sobre o recurso junto ao TSE contra a cassação do mandato dele. Demos entrada ontem, que deverá ser encaminhada para o Tribunal Superior Eleitoral, que vai analisar aquelas nuances que nós trouxemos para o projeto e que não foram objeto de análise aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, como, por exemplo, o cesseamento de defesa, né? Não se cesse a defesa de ninguém. E vai cessear do governador? Não tem sentido. Portanto, agora nós estamos indo para o Tribunal Superior. Esse é um processo que deverá chegar até o Supremo. Daqui a pouco, o Museu Casa Eduardo Ribeiro completa seis anos e ainda a venda de ovos de chocolate deve ficar abaixo do esperado nesta Páscoa. Já, já!